Bora menino! É exclusividade! S&S Produções Vou pedir licença pra contar a minha história Como um varreiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é ruim Me ama e chora com o vento e segue seu do sinão Desde cedo assumi minha paixão Ser vaqueiro e ser um campeão Faz vaquejada sempre com o batalhador Consigo respeito, vou ser um vencedor Dar que pancada, uma morena linfandia Seus cabelos longos, olhos negros sorriam Perdi um boi daquele dia lá na pista Mas o grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena A dava que eu derrubava, ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Os planos já estavam traçados em meu coração Pela como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão E desprezou-me por eu ser um vaqueiro A sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor doidinho Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Precisamos então fugir pra outras vaquejadas Iriamos seguir Cargamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Saí em um galope, saí contando o vento Como se trocou uma novilha no relento Tudo em mim chorava por dentro Tudo em mim chorava por dentro Tudo em mim chorava por dentro Fiquei desconsolado com tamanha maldade Pensei fazer desgraça, mas me consolei E saí pelo mundo vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Depois de 17 anos preparei-me pra voltar Como um campeão Teria aquele prêmio pra lavar meu coração Mas sabia que por lá existia um vaqueirão Nunca mais subi de nada do que lá acontecia Eu fugia da minha dor Eu fugia da minha dor e da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Um dia eu fui convidado Um dia eu fui convidado pra uma maquejada Naquela região Você não volta lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Depois de 17 anos preparei-me pra voltar Como um campeão Como campeão Queria aquele prêmio pra lavar meu coração Mas sabia que por lá existia um vaqueirão Começou a vaquejada e uma disputa acirrada E eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu perdoou E ele sempre à minha frente Quando eu dei de lado Quase escurecia a vista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Entrei na pista como louco Bate-steira, percebeu Andei bem longe do voo Mas isso nunca aconteceu Começou a vaquejada e uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Entrei na pista Eu pego louco Bate-steira, percebeu Andei bem longe do voo Mas isso nunca aconteceu Fiquei em pé comado Envergonhado Envergonhado Eu sempre quis Sempre quis ser um vaqueiro Como você, o campeão Pela primeira vez É a sua benção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior tempo Deus me deu Segura, bebê! Agora Cláudio Montaques na Paraíba Agora Manoel Paula É exclusividade É o CS Produção É a sua benção É a sua benção É a sua benção É a sua benção